Música 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 Kerttharudiyah Parishutthamana Nāmatthirukkum Ahimiyah Música Inundha Nallal Nalilayum Naa Murumitthu Unna Damana Deewun Udiah Nallal Pruzanatthilakkelanduverum badi Amém Amém. 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 5 anos de vida, uma vez que ele se tornou um dia em um dia. E aí, um dia, 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 E aí Amém. 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 O que é o que é? Eu quero dizer que você está fazendo isso. Amém. 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 Isso é isso. 2 Thessalonica 2.14 Hope is the helmet 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 Power that changes the things upside down. If you believe in the Lord, you are being able to have the opportunity to come to the Lord. You are now being able to have the opportunity. You are now being able to have the opportunity to come to the Lord. Power. That is hope. E aí 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 E aí